Música Muito boa noite a todos, eu sou o jornalista Voltaire Santos e você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais, programa aqui da Lagoa TV que a gente sempre roda nas noites de segunda e quinta-feira e hoje com grandes novidades. Parabéns a todos os advogados e estudantes de direito que se matricularam no pós-graduação da Unicelv. Itapes vai ser a primeira cidade aqui da região centro-sul a ter esse pós-graduação em direito civil e a informação que eu obtive diretamente com a reitoria da Unicelv e a Uniergis é que este curso vai começar no dia 16 de agosto aqui no Polo de Itapes e a gente informa e dá essa informação com muita felicidade e orgulho também pela cidade Itapes ter esse pós-graduação em direito civil e está servindo de protagonismo e oportunidade para os estudantes. Olá, sou o Carlos Chimeiro, diretor operacional da Uniergis, gestora de polos da Unicelv. Gostaria de parabenizar a todos os alunos o nosso curso de especialização em direito civil pela escolha do ótimo curso e agradecer a todos pela confiança em nossa instituição Unicelv para que juntos possamos construir a história de cada um de vocês. Desejo a todos ótimos estudos e nos encontramos em nosso primeiro encontro em nossa aula inaugural. Ainda hoje também no nosso programa Lagoa Mais, a nossa repórter Larissa conversou com a nutricionista Letícia Almeida que nos dá dicas de alimentos que previnem o câncer. É muito alto ainda o número de casos de câncer aqui em Itapes, Camacuã e região. E a nossa nutricionista fez um estudo especializado para passar informações sobre alimentos que justamente combatem e evitam o risco de câncer. Uma importante reportagem que a gente vai rodar por aqui. Então, com algumas dicas de alimentação, é possível evitar sim. Outras informações que a gente recebeu aqui na redação é sobre, mais uma vez, a vinda de Bianca Bertolucci. Ela que é a primeira dama de Gramado, nasceu aqui em Camacuã e tem se envolvido cada vez mais com a cidade aqui de Itapes. Ela vem nesse final de semana aqui para a cidade para fazer reuniões importantes para anunciar algumas novidades aqui para a nossa região de Itapes e Camacuã. E claro, também nós fomos até a oficina Irmãos Triboli mostrar mais novidades na área de tecnologia que está fazendo com que a Irmãos Triboli lidere o segmento de mecânicas aqui na cidade de Itapes. Cara, a gente está dando uma ênfase forte agora na parte da administração, na cara da oficina. Também estamos implantando um novo sistema de controle de veículos para poder dar um feedback melhor para os clientes. Tudo isso a partir de agora no nosso programa Lagoa Mais, que destaca o empreendedorismo aqui de Itapes e também de toda a região. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Itapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Itapes e região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Itapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Cis Brasil em Itapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Itapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Bom, e uma das novidades aqui da oficina mecânica Irmãos Tríbole é a chegada do Ricardo Júnior e da Tássia, que passaram tempo em Sydney, na Austrália, inclusive se especializando na questão do atendimento, da gestão mecânica, e vão trazer alguma dessas novidades aqui para a oficina Irmãos Tríbole em Itapes. É isso mesmo, Júnior? É isso aí, Voltero. A gente ficou mais de ano agora no exterior, se especializando aí na área automativa, né? E estamos ansiosos agora com a chegada em Itapes para implantar esse novo método aqui na oficina Irmãos Tríbole. Qual a expectativa que tu tens e o que dá para aplicar nesses primeiros três meses de volta à Itapes, Júnior? Cara, a gente está dando uma ênfase forte agora na parte da administração, né? Na cara da oficina. Também estamos implantando um novo sistema de controle de veículos para poder dar um feedback melhor para os clientes. Junto disso, a gente está investindo fortemente também na nossa qualidade de peças agora, dando uma mudança bem significativa em questões de qualidade e de preço, né? Para entrar com uma competição forte no mercado, que é um atrativo a mais para os clientes, né? Como eu disse, a Irmãos Tríbole há mais de 25 anos aí já vem com uma qualidade, uma garantia boa em quesito de mão de obra no mercado. E agora com essa ideia nova, com essa gestão que a gente está querendo implantar, a gente quer dar uma mudança, quebrar o gelo com o pessoal sobre o nosso quesito relacionado à peça, entendeu? Por isso a gente acabou agora um novo estoque também, para melhorar a agilidade nos serviços e gerando uma qualidade também de peça para o consumidor. É muito mais difícil chegar em uma empresa que já está dando certo, que já tem sua credibilidade, já tem sua clientela e tornar essa clientela ainda melhor, aprimorar ainda mais esta gestão numa empresa que tem mais de 25 anos de sucesso já aqui no mercado da Pense, né, Júnior? É, isso aí mesmo, Walter. Hoje em dia a gente sabe que tu pegar uma empresa andando e querer melhorar ela, o que já está bom, é mais difícil do que começar alguma coisa do zero, né? Temos profissionais qualificados e uma garantia já reconhecida no mercado há mais de 25 anos, né? Bom, e uma das propostas aqui do nosso programa Lagoa Mais é ir contando por partes estas novidades da oficina mecânica Irmãos Tríbole. Por exemplo, nós teremos novidades a se mostrar ao longo desses meses, Júnior, na questão da estrutura aqui da oficina mecânica Irmãos Tríbole, né? Exatamente, Walter. A gente está investindo fortemente aí na nossa estrutura para melhorar a nossa agilidade com o cliente, né? Assim como também estamos investindo no ferramental da oficina, a gente já possui hoje nove elevacar, que é um número significativo para a agilidade no serviço e também um maquinário forte para poder atender todas as linhas, como a gente estava conversando antes, né? Na parte do diesel, que a gente já investiu fortemente na parte da injeção a diesel, contando com uma bancada diesel para fazer o aferimento das bombas injetoras, né, após o serviço, para dar uma qualidade, uma garantia melhor para o nosso cliente. Mas também, né, relembrando a galera, que a nossa especialidade da casa ainda continua sendo o carro de passeio. A gente tem um scanner hoje de última geração, que é atualizado periodicamente, para manter em dia e poder atender a demanda dos carros modernos também, né? A gente hoje aqui trabalha com carro de 1980 até carro zero quilômetro, fazendo revisão periódica, né? Olá! Nós estamos aqui com mais um Lagoa Mais, acompanhado da Letícia Almeida, que é a nossa nutricionista, e hoje ela vai dar dicas para a prevenção do câncer. Então, Letícia, quais as dicas que tu passa para a galera ficar atenta, se cuidar e prevenir o câncer? Hoje em dia, então, o câncer tem aumentado muito, né, os casos e realmente, o que pode ter agravado isso? Tem relação muito com o ambiente em que a pessoa vive com certeza e a alimentação acaba sendo um dos fatores. Então, assim, aconteceu muitos casos de obesidade. A obesidade é uma doença que é fator de risco para câncer, porque a gente vê a nossa alimentação hoje, ela tendo uma modificação muito grande. As pessoas acabam comendo muito alimento calórico e isso interfere muito em cima do peso. Industrializados também, né, prejudicam bastante. Mudou muito essa questão da parte nutricional, né, houve uma mudança na alimentação de uns tempos para cá. Então, assim, esse crescimento do alimento industrializado fez com que, né, se agravasse também essa questão do câncer em função dos aditivos alimentares que são colocados nesses alimentos, tá? Então, essas substâncias químicas realmente, elas têm relação com o câncer, por ter aumentado, né, E também com a questão, o alimento industrializado também por ser um alimento, vamos dizer assim, além dele ter os aditivos, muitas vezes são calóricos, são ricos em sódio, rico em gordura, rico em açúcar e aí interfere em cima do peso. Outras coisas que também tiveram mudanças foi a questão dos agrotóxicos, né, que também tem relação com essa questão. Muitos cânceres têm uma, vamos dizer assim, uma super relação, né, com o consumo de legumes e verduras com agrotóxicos. Outras questões que a gente vê também são essas substâncias, a gente chama de disruptor endócrino, que a gente encontra, por exemplo, na hora que a gente vai consumir os alimentos e se a gente aquece, por exemplo, num plástico. O plástico, ele passa para esse alimento e ele pode modificar todos os nossos hormônios. E isso tem relação também com o câncer e com a obesidade. Então hoje, assim, a gente vê muita coisa, assim, da parte química influenciando muito na questão do câncer. Claro que, assim, é um conjunto de coisas, não só a alimentação que tem no ambiente, mas o sedentarismo também é considerado, né, um fator de risco. Então as pessoas, elas precisam se movimentar mais. O exercício físico é um fator de proteção para o câncer, assim como a alimentação saudável, onde se inclua fruta e verdura em maior quantidade, porque hoje a gente vê as pessoas comendo menos, comendo pouco, né, na verdade, assim. Até teve um aumento em algumas pesquisas que se fez, né, mas não foi aquilo que se preconiza, tá. Então, assim, tentar aumentar o consumo desses alimentos em função de quê? As frutas e verduras, elas têm vitaminas, minerais, que muitas vezes previnem, então, o câncer. E também tudo que for roxo, coloração roxa, coloração vermelha, amarela, tudo isso tem uma influência também na proteção. Esses alimentos coloridos, né, que a gente possa incluir cinco porções de frutas e verduras ao longo do nosso dia, isso tem um grande auxílio. E, na verdade, fruta e verdura vai ajudar no quê? A prevenir quase todos os tipos de câncer. Perda de peso é uma questão de proteção. E fora os outros influentes que a gente vê que tem no ambiente, o fumo, o álcool, tudo isso tem uma certa influência. A carne que a gente já falou outra vez, aquela carne tostada também vai ter uma influência em cima do câncer, então não fazer carne tostada. Água quente, do chimarrão, então, assim, são muitas variáveis que podem ter essa questão do aumento de câncer. Optar pelos alimentos orgânicos é sempre muito importante. As pessoas que têm essas condições, né, ou então vai no produtor rural, onde realmente tem aquela produção, tentar resgatar hábitos, por exemplo, em casa, fazer comida caseira, optar por alimento mais natural possível do que optar por alimento industrializado. Perfeito. E aqui em TAPS nós temos o mercado público, né, ele dispõe de diversas opções para quem quer mudar de hábito, né, na sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável, com produtos fresquinhos e orgânicos, né, é uma opção que nós temos aqui na cidade. É, eu recomendo, né, todo mundo buscar esse alimento direto do produtor, porque daí a gente tem esse alimento muitas vezes até mais orgânico, mais natural, mais fresco, né, e optar por alimento da época também é interessante, porque eles são mais acessíveis, eles são mais saborosos e até tem menos agrotóxicos, né, esses da época, tentar olhar aqueles alimentos de época, né, o que vem de cada época, isso também é interessante. Estamos aqui com o Roberto, ele é responsável pelo Arrozão, onde vai acontecer em julho o Campeonato Regional de Futsal. Ele veio aqui para nos contar alguns detalhes de como, né, estão sendo as inscrições e como que funciona esse campeonato. Roberto, fala para nós como que está sendo preparativo para esse evento. Então a gente vai estar realizando o Cidadino na sexta, como já era realizado tradicionalmente, e aos domingos. Na sexta, a partir das oito da noite, e aos domingos a partir das sete da noite. Quatro jogos na sexta e quatro jogos no domingo. O que isso quer dizer? A equipe vai continuar jogando um jogo por semana. Então as equipes vão ser divididas em duas chaves de oito, depois, onde classificam quatro em cada chave, seguem para quartos de final, semifinal e final, disputando o tão desejado título do campeonato. Este ano a gente tem uma grande novidade, além da premiação de costume, que é troféu e medalhas para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. O primeiro colocado também já ganhava, vai continuar ganhando a inscrição do ano seguinte, gratuita. Então este ano, por exemplo, o Arroio, que foi campeão do ano passado, não paga a inscrição. Mas além disso, a gente vai estar com uma premiação em dinheiro para os primeiros colocados. Primeiro, segundo e terceiro irão ganhar premiação em dinheiro. Este valor ainda não está definido, mas é um valor entre R$ 1.000 e R$ 1.500 no total, dividido entre essas três equipes. Roberto, tem algum recado para as equipes que ainda não se inscreveram? Fazer esse convite aí para as equipes, as inscrições ocorrem somente até o dia 13 de julho. A ideia é que o campeonato inicie no dia 27 de julho. Então as equipes que já têm tradição de participar do nosso cidadino, aquelas equipes que não têm o costume e querem entrar, começar a participar, têm uma nova equipe, aproveita a oportunidade que a gente está aumentando o número de equipes e a gente pede que procurem ali o Carlinhos, peguem a ficha, pelo menos deixem pré-reservada a sua inscrição, porque a gente já tem uma média de, digamos, 50% das vagas já preenchidas. Então a gente convida as equipes interessadas a procurarem o turismo ali com o Carlinhos e fazer sua inscrição no campeonato cidadino de futsal. Música